Boa noite, meu nome é Raíssa, faço parte da paróquia de São Maximiliano Maria Cove e estou aqui com o Monsenhor Arfrânio. E o que o senhor achou da festividade de São Maximiliano? Olha, eu fiquei feliz por ver um povo que ama seu padroeiro. Então, só posso dizer que para mim foi uma experiência muito bonita e que Deus abençoe a todos que estão festejando este tão glorioso padroeiro. Monsenhor Arfrânio